Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma excelente terça-feira, meu amigão, feriadão, jogadura, arrebenta no like aí, todo mundo copiando o nosso link nas suas redes sociais. E se você ainda não conhece o nosso canal, vem pra cá, família tá chegando a 5.600, tá chegando, tá chegando já rumo aos 6.000. Vamos para as nossas pautas, deixa eu colocar aqui na tela, há um interesse grande do Esporte Clube Bahia no centroavante Pedro Raul. Ele jogou no Goiás na temporada 2022, foi o vice-artilheiro da competição, ele pertence ao Cachiva, Rei Sol. E aí, meu amigão, quem tiver grana vai levar. Corinthians tem interesse no atleta, Vasco da Gama, Bahia também. O nosso querido Antônio Neto traz a informação no seu Twitter através da referência do Jorge Nicola, né? Abrindo aspas aqui para o nosso querido Neto, ele diz, ó, Nicola apurou que Bahia, Cruzeiro e Vasco negociam com o atacante Pedro Raul, vice-artilheiro da Série A de 2022. De acordo com o Nicola, Bahia e Vasco estão mais próximos do atleta, o Cruzeiro um pouquinho mais afastado. O nosso querido Rick Estrela também traz a informação, segundo o Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, informou que Vasco e Bahia são os principais clubes interessados no jogador Pedro Raul. É, meu amigão, o Cachiva está pedindo em torno de 3 milhões e 500 a 4 milhões de dólares. Meu amigão, dá mais ou menos 20 milhões aí para negociar com o atleta, que ficou muito valorizado, né? Ele chegou até 13 milhões já, no entanto, valorizou demais, fez muitos gols, jogou bem. Então, Pedro Raul está aí na mira do Vasco e do Esporte Clube Bahia. Meus amigos, ó, Bahia e o Vasco estão disputando a todo momento, né? A disputa é boa, disputa é boa. Jogadores, comissão técnica, o Vasco e o Bahia, meu amigão, até brinquei na live, né? Essa caneta aqui, se o Bahia quiser, o Vasco também vai correr atrás. Se o Bahia quiser este óculos aqui, meu amigão, está aqui na tela, o Vasco da Gama também vai atrás e o Bahia também, né? Então, eles estão aí um na cola do outro, buscando reforços, mesma estratégia, é muito parecido. Vejo que os dois estão aí com investimento alto e também com necessidade, né? Vasco e Bahia precisam de uma reformulação mais ampla, diferente do Palmeiras, por exemplo, do Flamengo, que são contratações pontuais. Bahia e Vasco, não. Bahia e Vasco precisa de jogadores para todos os setores. Então, vai ser muito comum aí, jogadores que o Vasco tem interesse, que o Bahia também tem e que o Bahia tem interesse e o Vasco também tem. Meus amigos, ó, voltando ao Pedro Raul, ele se despediu já do Goiás, eu vou ampliar a tela aqui. O centroavante está se despedindo e ele deixou nas suas redes sociais a seguinte frase, abrindo aspas para o Pedro Raul. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa temporada incrível, agradecer também a cada um que esteve junto, dia após dia, durante esse ano difícil. Me sinto muito honrado de ter feito parte e trabalhado com vocês nessa temporada. Sigo para um novo caminho. É, meu amigão, um novo caminho, será que é o Bahia? Será que é o Vasco da Gama? Tomara que seja o Bahia. Aprovo sim, bato carimbo, Pedro Raul, seria uma contratação muito interessante para o Esporte Clube Bahia, temporada 2023. Lembrando que, como o Bahia precisa de muitos jogadores, nós teremos uma farta especulação em torno de jogadores que interessam, que o Bahia monitora. Isso vai acontecer muito e nós, claro, vamos trazer aqui os jogadores a analisar e dar os créditos devido. Mas a necessidade do Bahia, de fato, é um jogador para cada posição ou dois jogadores aí para cada posição, né? A gente até vai falar um pouquinho num próximo conteúdo sobre as necessidades do Bahia, mas olhando assim rapidinho todos os setores. Então, são muitos jogadores que provavelmente irão ser contratados nesse novo Bahia, que aí surge em parceria com o Grupo City. Meu amigão, tá na tela aqui o Zago? Tá, rapaz, tá o Zago aí, ó. Meus amigos, é o seguinte. O Zago, desde junho, quando ele deu entrevista para o Portal GE, inclusive o Zago foi o primeiro a falar sobre o Grupo City, assim, vindo de lá de dentro, né? Ninguém falava nada. E aí o Zago veio numa entrevista e lançou algumas coisas. Por exemplo, ó, agosto, janeiro. O Zago também falou que iria ficar esta temporada no Bolívar e no final do ano ele iria sair. E aconteceu. Meus amigos, sinceramente, se o Bahia liga agora, o Grupo City liga agora, manda a Zago. Zago, ó, preciso você ir no CT Varejo de Macedo, ele chega imediatamente. Já tá aí, já chega imediatamente. O Zago está praticamente se escalando no Esporte Clube Bahia, interage com torcedores, por exemplo, né? Vem interagindo com a torcida, a torcida entra na resenha, o Zago também entra na resenha. Fato é, meu amigão, é uma das grandes oportunidades para o Zago, e não somente para o Zago, de vários técnicos do futebol brasileiro. Só que o Zago conhece o projeto. O Zago estava lá dentro. Inclusive, quando o Nicola ligou e ele respondeu, ele disse que estava aguardando a definição do Grupo City. Então dá a entender que ele saiu do Bolívar, mas não saiu do Grupo City. Então, o Bahia, estando, fazendo parte desse grupo, pode sim surgir oportunidade para o Zago. Sinceramente, de todos os técnicos especulados, o Zago é o mais próximo do Esporte Clube Bahia. E ele tem muito interesse de vir para cá. Por quê? Porque conhece o projeto. Olha só, com exceção do Guilherme Belentane, que é mais cauteloso, o Freeland já falou sobre isso, que é um grande projeto, né? Se a galera tivesse acesso ao que está sendo estruturado para o Bahia, é um negócio de grande time do futebol brasileiro, o Zago sabe totalmente o que está acontecendo. Outros também falam deste grande projeto que o Esporte Clube Bahia está fazendo para a temporada 2023. E é claro que é um projeto que vem também a longo prazo para, quem sabe, o Bahia se tornar uma das grandes potências do futebol da América do Sul. Tudo isso o Zago sabe. E é muito normal ele querer participar do que está acontecendo, deste projeto que está sendo montado. Muito normal. E ele está, de fato, se escalando, sabendo, deve estar trabalhando nos bastidores, conversando, com certeza. Isso aí acontece demais nos bastidores. Então, de todos os técnicos que estão sendo especulados no Bahia, o Zago, com certeza, é o mais próximo. Meus amigos, você vai jogar duro e arrebentar no like, eu tenho certeza disso. Você vai ajudar a gente. Você vai fazer o seguinte também, vamos copiar? Copiar o link e colocar nas suas redes sociais? Joga duro e arrebenta. Ó, detalhe, gostou do conteúdo? Vem para cá. Estava na dúvida? Se inscreva. Venha para cá. Venha participar da nossa família. Nós falamos sobre a especulação em torno do Pedro Raul. Bahia e Vasco estão próximos da contratação. A gente não sabe quem seria. Bahia e Vasco estão disputando tudo, né? Tudo, tudo e qualquer coisa Bahia e Vasco estão disputando aí. É claro que é saudável e é resenha. Mas a verdade é que qualquer jogador que o Vasco tem interesse, o Bahia está lá. Qualquer jogador que o Bahia tem interesse, o Vasco está lá. Isso vale para técnico também. Com exceção do Zago, né? O Vasco não mostrou interesse no Zago. Será que o jogo já está certo no Bahia? Falamos sobre ele e ele conhece o projeto do Grupo City. É por isso que ele está de braços abertos, esperando só uma ligação para ele aportar no CT Evaristo de Macedo. Forte abraço a todos vocês. Terça-feira muito massa. Feriado legal. Mas nós teremos mais conteúdo para você, para provocar essa reflexão, esse bate-papo. Aproveita os comentários também e comenta lá o que você acha aí. O Zago conhece o projeto. É por isso que ele quer vir, hein? Conhece o projeto, sabe disso, conhece o projeto. Pedro Raul, grande centroavante. Já pensou aportar aqui? É, meu amigão. Esquadrão de Aço vem aí se preparando. Tomara que as especulações se transformem em verdade, em um fato, não é verdade? Valeu, meus amigos. Um forte abraço a todos aí. Até o próximo conteúdo.